Onde você tava nessa hora, te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora, e só agora apareceu Suas malas já estão lá fora, a casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história, meu coração não é mais seu Sai da minha casa, sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Onde você tava nessa hora, te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora, e só agora apareceu Suas malas já estão lá fora, a casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história, meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga 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 Vá ficar com sua rapariga